Música Mais um dia na estrada fazendo o que eu mais amo e hoje para contar a história de mais uma rainha da estrada uma guerreira, que é a Val, que está aqui comigo e que vai começar do zero, né Val? Com certeza, prazer, Su Uma honra ter você e muito feliz porque as mulheres estão arrasando na estrada, né Val? Ok, estamos aí todas juntas, né? E eu quero conhecer um pouco da tua história, por que você foi para a estrada, Val? Música O que te levou para a estrada? Ou quem? Foi uma pessoa que está na minha frente, Sula Miranda Não, não põe a culpa em mim É a tua culpada Como que é essa história? Começou com aquelas músicas suas, a gente era muito vidrada quando era menina, né? Ah, onde você é? Eu sou do sul de Minas, sou mineira Qual o nome do lugar? São Lourenço São Lourenço, então... E aí você estava lá em São Lourenço Você me via na televisão Eu já via na televisãozinha preta e branca E a botinha branca batendo Não tem parada Tá, e aí eu que sou a culpada de você virar caminhoneira, por que? Eu me encantei aquela música, o pé na estrada foi o que levou Como é que é? Canta aí, agora vou pegar Ai, ai, agora mais um tempinho Sempre que me encontro de mochila pela estrada Caminhando sem destino E aí você foi assim? Pegou a mochila e foi embora? Como é que é isso? É, porque eu queria, eu queria, eu saí da roça E eu queria uns 18 pra 19 anos, eu queria mais E o meu pai era meio rígido, eu achava que não era... Você saiu de casa? Saí, fugi Oi, fugiu agora porque eu sou a culpada da fugida também? Ô, mãe! Tá, e pra virar motorista? Hã? E pra virar motorista? Foi bastante complicado, foi mais uns 3 pra 4 anos aí pra frente Tá, e de lá pra cá desses 3, 4 anos, quantos anos já na estrada? Estou há 25 anos 25 anos na estrada? 25 anos E agora hoje você vive as dificuldades da estrada? É, ela já virou uma rotina as dificuldades, hoje já virou uma rotina normal, como uma casa Ah, mas elas existem Existem, lógico, evidente Pra mulher hoje que tá na estrada, quais são as maiores dificuldades? Olha, vem várias dificuldades, né? É, vem como... Vamos começar pelo principal, que toda mulher adora um banheiro, né? Seria o banheiro, condições de banho, a maioria dos postos é um chuveiro só A maioria das vezes são todos gelados E aí mulher já tem os problemas de mulher, né? Sim A maioria é esposa com crianças Aí tem que dar aquela manjoada pra entrar É mais complicado É mais complicado Ah tá, mas eu soube também que além de tudo, você é essa guerreira aí, que já tá 25, né? 25 25 anos na estrada, viajando, que você tem... é um outro desafio, porque você não viaja sozinha Não, não viajo sozinha, eu viajo com a minha filha Quantos anos tem sua filha hoje? Ela tem 10 anos 10 anos? 10 anos E aí você pariu da estrada, você estava grávida, como é que foi a história? Não, não, aí também não, então vira bagunça Não, mas como é que foi a história? Porque você... mas você já tava na estrada quando você engravidou? Sim, já tava na estrada, engravidei A estrada te deu essa criança? Me deu esse presente É mesmo E ótimo presente, por sinal É mesmo Foi no vai, vem Não dei parada Não, a parada foi um problema Problema nada, foi só dentro Foi uma parada E a benção agora viaja com você? Viaja comigo desde que nasceu Desde que nasceu Eu tive ela normal, parto normal E com dois meizinhos já entramos pra dentro da cabine Tá brincando? Não E ela fica na cabine com você? Direto Parou agora porque ela tava estudando, né? Ela é registrada no colégio, tudo Mas com a pandemia E o colégio mesmo falou Não, olha Val Quem é melhor, mais seguro Ela contigo Nada como a mãe, né? E gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do que é essa cabine de mãe Que é a coisa mais linda do mundo Parece um parque de menina Não é tanto não É meio bagunçado, né? Não, é muito lindo Dá uma olhadinha pra você ver o cuidado dessa mãe Com essa princesa na estrada Gente, que capricho, Val Que lindo Ou seja, você tem ali as coisinhas dela É a casa de vocês É Tem o maleiro A gente tem a roupinha Tem o maleirinho dela Eu tenho o meu A gente carrega tudo Tudo organizado Cozinha Você cozinha na estrada também Cozinha com certeza O que é que sai de bom nessa cozinha? Sai um pouquinho de tudo, viu? É Só que na correria é o rapidinho, trivial mesmo Tá Ela tem o sonho de ser caminhoneira também? Não Não Por incrível que pareça não O bichinho não mordeu Não O bichinho ainda não mordeu Mas a gente nunca sabe Porque vida na estrada é uma loucura A gente sabe que em um determinado momento Vem aquela coisa e Ah, eu quero ir pra estrada também Agora Uma das dificuldades na estrada No dia a dia, né? Entre aspas A gente fala assim Mas não tem uma vida normal Como é que é a rotina? Por exemplo Ir ao banco Pagar a conta Você Como é que você faz isso? Olha, esse aí Tá sendo um outro probleminha Que a gente tá tendo aí Você não consegue Claro que hoje a gente tem Você já tem conta digital? Não tenho conta digital Eu tenho medo de ter a conta digital Você tem medo de ter conta digital, mulher? Tenho medo Gente do céu Tenho medo Então Eu vou dar um recadinho agora Que você vai perder esse medo Vou dar um recado pra todas vocês caminhoneiras E eu já volto pra gente continuar esse papo super bacana E você conhecer um pouquinho mais da vida da Val Agora vocês caminhoneiras podem sair na frente Na hora de receber seus fretes Dar uma organizada na vida E ter tranquilidade e segurança nas estradas Já ouviu falar da Nimbiconta? Esquece tudo que vocês já ouviram falar De falsas promessas E presta atenção nos benefícios reais Que vocês terão Ao abrir uma conta digital na Nimbic Cartão emitido em seu nome e sem anuidade Conta digital gratuita e sem necessidade de comprovante de renda E endereço na abertura Recebimento automático de fretes na sua conta E saques gratuitos em qualquer lugar 24 horas em todas as agências E também nas lotéricas E tem muito mais Gostaram? E as vantagens não param por aí Baixe agora na lojinha do seu celular O aplicativo da Nimb E aí você vai em minutos poder abrir a sua conta E vai dizer adeus pra todas as filas Que antes você pegava pra pagar alguma conta Fazer um depósito Então mulherada Tá esperando mais o que Pra dar uma organizada definitiva aí Na sua vida da estrada A Nimbiconta é como a gente Independente e inovadora Chega de aceitar migalhas Porque agora a gente tá no comando Vou deixar os links na descrição desse vídeo Pra que você possa baixar direto o aplicativo da Nimbiconta Pra você já usufruir de todos os benefícios Eu quero ver todas vocês aí Quebrando todas as barreiras com a Nimbiconta Viu só, Val? Que você pode perder o medo agora de ter conta digital, né? Com certeza Gostou? Gostei muito E eu vou verificar direitinho Baixe o app e já vai ter tudo bonitinho Pra você ter essa liberdade Ficar poderosa aí Com certeza Não é? Bom, eu quero saber um pouco mais Das outras dificuldades Porque muita gente fala assim Ai, o pessoal tem preconceito da mulher na estrada Você passou por isso? Existe mesmo? Não existe mais? Como é que é a vida da mulher com relação a isso na estrada? Olha, como eu vou dizer pra ti A gente não consegue detectar tudo o que vem, né? No pensamento das pessoas Mas creio que tenha Creio que tenha sim Algum preconceito ainda com ser mulher, né? No volante No volante No volante Você já passou por algum constrangimento nos postos Tipo assim, de chegar e o povo virar a cara De não te ajudar Alguma coisa assim ou não? Porque o povo da estrada é parceiro, né? Não, não A gente sabe que principalmente Todo mundo se ajuda, né? Com certeza Um posto graças a Deus Sou bem atendida A galera gosta E os meninos da estrada? Adora São tudo parceiro, né? Tudo parceiro Vem, abraça, pergunta Como é que tá? Tá tudo bem? Se tá seguro Eu acho que de uma certa forma acaba tendo uma proteção entre vocês Isso, isso Essa aí é o que mantém a gente É uma família na estrada? É o que mantém a gente firme no foco que a gente quer Que é o profissionalismo nosso é esse Sim Tem os altos e baixos Mas a gente tá sempre tendo o apoio Tá, hoje qual tá sendo a sua maior dificuldade nas estradas? Hoje tá sendo mais os estacionamentos dos postos, né? Que devido as empresas estarem controlando os abastecimentos Aí a gente vem tendo esse probleminha com estacionamentos Porque assim, só pode parar se pagar o estacionamento Sim Ou abastecer Não pagou Tem uns que nem aceita pagar Tem uns que não aceita que você pague o estacionamento exclusivo Só pagar o estacionamento Ah, só pagar o estacionamento Tem que abastecer Tem que abastecer Isso Pra você poder ficar parado ali naquele posto em segurança Isso Se não, você pode ficar por lá de fora do posto Ou na BR Ou onde você quiser Ou de preferência que você se retire do posto Entendi É, vamos ficar de olho nisso Agora, outra coisa que eu quero saber Que muita gente fala E as empresas? Quando você vai descarregar Existe algum tipo de diferença quando chega uma mulher? As condições dessa empresa? Porque eu já ouvi algumas coisas Que parece que vocês passam por alguns apuros É fato ou é boato? Tem uns que são reais e tem uns que não são reais É bom saber disso Porque se cria muita coisa, né? Tem, tem muita coisa E tem muita empresa séria Que cuida muito bem da mulher E respeita e gosta de ter as mulheres no volante No que é o caso da Natal Com certeza Com certeza Não é? Não só da Natal como de outras empresas também Nem tudo que pinta é, né? Entendi Tem muita coisa séria E hoje qual é o seu sonho? Você já fugiu de casa? Já botou a mochila nas toças? Já conheceu a Sula Miranda? Já valeu o ramo Tenta Dilma Bom, daqui pra frente você já tá com a filha moça quase, né? Qual é o teu sonho? Vai continuar na estrada até dizer chega? Você pensa em parar? Eu vou até onde terminar mesmo na linha final Eu não vou parar Você vai continuar no volante? É o que eu amo É a minha profissão É a minha paixão Não é outra coisa Eu já tentei várias, mas eu vou dizer É caminhão Que bom! Que bom! E é por isso que a gente tá aqui Porque tem mulheres como a Val na estrada Que a gente continua aqui com mulheres na estrada Val Não pode abraçar Não pode beijar Dilma Mas fica aqui o meu abraço pra você Obrigada mesmo Obrigada a vocês também Até a próxima E aí